Olha só a quantidade de papel no chão, olha só a quantidade de papel, é uma imundice, é realmente uma coisa lamentável, entupindo o bueiro, quer dizer, aí cai uma chuva, sai provocando enchente, sai provocando inundação, provocando transtorno pra todo mundo. Como é que pode um candidato agir dessa maneira, né? Como é que pode um candidato agir dessa maneira? Os cabos eleitorais pior ainda, né? Então é lamentável. Isso é o caráter da pessoa, em que a gente pode até achar que a gente tá pegando pesado, eu estou pegando pesado, mas é próprio do caráter, do grau de civilidade dessa pessoa, não tem nenhuma civilidade, estaria melhor se estivesse num chiqueiro de porcos. É, infelizmente também, Aníbal, tem o outro lado, né? Tem candidato que usa desses artifícios para prejudicar o seu adversário, né? Que sai jogando material de outro candidato, ou colocando material de outro candidato proibido nas portas das sessões eleitorais, pra quê? Pra atrapalhar a vida do seu oponente com a justiça eleitoral. Lamentavelmente, isso acontece também nesse processo das eleições aqui no nosso país. Dizer que a Lages Wolf e a britadora JW são passadas...